E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola Uma receita fácil, barata e muito gostosa Vale a pena conferir Bora pro vídeo? Sabe, sou meu, Felicidade Eu nem me sinto, pega a visão do bagulho Mandaria que ir pra nós Isso aqui não mandaria não, isso aqui foi o que você parei, merda Porra, pelo amor de Deus, é muito bom pra mim não dar atenção Bambu zero, Flamengo seis, melhores momentos, décima primeira rodada do Campeonato Carioca O que aconteceu? Foi meu aniversário, o Flamengo tava jogando, mas era meu aniversário Eu vou ficar dando atenção pro Flamengo? Falou, é meu aniversário Aí, quando eu cheguei em casa, seis a zero Falei, nossa senhora, parecido Então agora eu vou dar atenção no bolso, é dar uma vez juntos que fica todo mundo feliz Pede os mais crianças, ainda Só tapa Bola não escapada, Gabi não dá pra mim, acho que foi o azul que ela veio Ó, a briga do gol Ó, a briga do gol Maravilha do gol Ó, a briga do gol Eita, pô Eita, rascalito Tá maluco O gol O silêncio nem se esforçou Mano, olha esse silêncio Nem se esforçou Tá ligado? Bola sobrou, só ajeitou o corpo Bola sobrou E Só ajeitou o corpo E Bola não matou do jeito que veio Essa do Gabi Goi era a cara do gol de cobertura Mas ele viu que não dava Aí ele não matou Viu que não dava pra ele fazer de cobertura Tá ligado? Agora ele ficou meio esperto Fui, já deu um tapa embaixo mesmo Foda-se Boa é gol Eita, porra Jogada ensaiada Rascalito a pisa lá na alta ponta Tá vindo fora da área Toma, Radabu Ó, jogada ensaiada de novo Deu um tapa aqui Ixi, deu um tapa aqui De cavadinha Arrascaeta de cavadinha Eita, porra Isso é golaço, porra Eita, porra Que jogada Tá maluco Aí brincaram Fui jogada Fui jogada Aí vocês tiraram outra Fui jogada Fui jogada Fui jogada Da porra Fui jogada Estã a porra Forra, as cair a está fazendo um passe Eles estão tocando a bola Entre de cabeça Da merda O cara tem uma precisão incrível Assim viram a porra do passe de cabeça do cara Isso é parecendo treino Tá ligado? Balinha na alta Tá ligado? O Jogado não está fazendo jogo Ixi, f*** Ixi A bola desviou, fudou o batalhinho do olho Tá maluco, é muito boa Nossa Arrasca aí, tá de novo, né, essas três Esse maluco é um garçom Tem que jogar de terno, o cara deles Tem que jogar de terno, tá maluco, rapaz Matou o Pedro Ó a matada do menino Arrasca aí, tá de novo, ó o tapa Ó o tapa Tem qualidade, tá de novo, me dá, tá ficando Nossa senhora Aparecida Aí, porra, jogamos Sozinho Eita, porra Nossa Nossa Nossa, o time tá lá Porra, voando, velho Mas se não respeita o time do Rezende aí, marcado Olha, o time do Flamengo voou no jogo Isso aí é louco, a Arrasca aí tá fervou Deu três passes pra gol Olha isso Cruzamento de cabeça Ah não, o Gabigol não foi ele que dá o passe, não Ele dá o... ele inicia a jogada, né Caralho que ele passa de primeira No último gol Caralho, a bola vindo arrascaeta Ele só olha, ó Toma Bola viagem Jogador já mata Dá um tapa, olhou pro meio Gabigol sozinho Sabe se posicionar Dá um tapa Faz aí, meu garoto Tá maluco? Ó, o único gol aí que eu achei mais ou menos Pá Foi o que desviou Tá aí matou o goleiro Maluco chutou o goleiro Já tinha ainda Desviou, voltou o maluco Tentou voltar o goleiro Tentou ainda e... Deu não, final Ficou aqui, ó Eita porra Que porra é essa? Ossada Caralho, seis a zero Pegamos sinistro Porra, pegamos sinistro Seis a zero Nossa, seis a zero Mas pegou sinistro Eita porra Vamos que vamos, Mengão Campeonato Carioca é pra ser nosso Não é pra quem tem pra vagabundo não, hein Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Rapaziada Beijo no melhor momento Beijo que vocês acharam Tão junto e misturado Faz deus nas crianças Porra Bagulho é doido Tá boa Comenta um bagulho grato Pra não dar aquela atenção E enorme a tropa Ainda Tem